Luísa Sonsa, não, não é Sonsa, como é que fala? Sonsa! Sonsa! E Vitão assumiram oficialmente o namoro! Isso! Sabia, Juliana? É, assumiram, é isso aí, todo mundo já sabia disso, né? Isso aí não tinha dúvidas, mas oficialmente, ontem à tarde, o Vitão postou fotos, ela postou fotos, e aí estão amando como nunca, sem legenda, a nossa querida Sonsa postou, mas o Vitão colocou ambos, estão muito felizes, e depois acabaram assumindo, trocando beijos e felizes, e depois a repercussão, gostou, tá gostado, não gostou, pode surtar, disse a Luísa Sonsa! Chifre! Ó, 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 chifre de, cheiro de chifre no ar, Juliana, tira isso aí, gente, tá bom, vou deixar pra você falar, quanto tempo já é de programa? Sete, tá bom, pode, vai, vai, tira. Ai, que foi ideia de fazer? É bom que já depila, tira o bigode, nossa, tá bom, viu, gente, vocês achavam que não tinha jeito de ir, não, fica quieto, tem! É só um botão!